Eva está super feliz. Chegou minha vez de vacinar e ficar protegida, né? A Nápoles chegou na marca de 110 mil doses aplicadas. E para avançar ainda mais, a Prefeitura vai realizar uma força-tarefa no sábado e no domingo, das 8 da manhã às 4 da tarde. Podem receber a vacina mulheres grávidas ou que deram à luz recentemente, que tenham comorbidades, além de pacientes imunossuprimidos. Estamos, na verdade, com duas forças-tarefa. Uma com a vacinação da Pfizer para gestantes, puérperas e pessoas imunossuprimidas, pessoas que fazem uso de medicamentos imunossupressores ou que têm a imunidade baixa devido a alguma doença. Outra força-tarefa que nós teremos é a vacinação da Coronavac para a segunda dose daquelas pessoas que estão em atraso. até aquelas pessoas que tomaram a vacina até dia 31 de março. Então, quem tomou a vacina até 31 de março, a dose 1, vai ser disponibilizada agora a dose 2, em sete pontos da cidade, sete pontos corriqueiros. Três para pedestres e quatro para drive-thru. A Secretaria de Saúde montou um esquema especial para a aplicação da vacina da Pfizer. De acordo com o secretário, o fabricante orienta que o ambiente precisa ser climatizado. Por isso, o local escolhido foi essa sala aqui no Ginásio Internacional Newton de Faria. Inclusive, as cadeiras já estão organizadas aqui com distanciamento. Seis pessoas vão receber a dose simultaneamente. Além disso, esse super freezer vai garantir a refrigeração da vacina. A Nápoles recebeu 4.680 doses da vacina Pfizer. E a previsão é que essa remessa seja toda aplicada neste fim de semana. Para receber o imunizante, é necessário fazer o cadastro no site vacina.anapolis.go.gov.br barra cadastrar e preencher todo o formulário. Insere seus dados, seu comprovante de endereço. No caso de comorbidade, insere lá o laudo, certo? E vai clicar no botãozinho, validando aquelas informações. Depois, você vai até o posto de saúde, o local que está vacinando. E lá vai ter seu cadastro online. É bom que se você tiver de posse do seu laudo, é bom levar também em mãos para agilizar o processo lá. A CIDADE NO BRASIL